A minha pequena não vale a pena despertar O que parecia perfeito por um feto A minha pequena não vale a pena despertar E ao mesmo pé de jabuticaba A primeira garrafa de Fanta que eu tomei aos 12 anos virou vaso pras suas flores Ah, e tem uma coisa importante Agora que vocês andam uma bicadinha na cachaça Vamos soltar um pouquinho Pode colocar a mão, o dedo no umbigo do colé Você é o seu nome? Eu não sou o meu nome Se o mundo é teu umbigo Mas o mundo rodopia Dirigiria a sua via Quando um menino o ver Foi de baixo para cima Esse mundo não tem lei Nem pra ti, nem para o rei Se atinem para o jeito Que o mundo se aproxima Ele é grande e tem chão Não é só seu coração Que cabe não